E se alguém fizesse com a sua filha, o que você faria? Hã? Você tem filho de 10 anos, não tem? Tem filho de 10 anos, não tem? Tenho, tenho um menino de 10 anos. Se alguém fizesse com a sua filha, o que você faria? Não sei não, na hora da raiva já não fazia nada. Você matava? Não sei não. Você tem 3 filhos, né? Tenho 4, tenho um menino homem. Aí você pega uma menina de 10 anos, a idade da sua filha. E se um cara pegasse a sua filha? O jeito que você pegou? E aí? Pra falar. Não, não.